Eu vou criar junto de vocês aqui no meu canal do YouTube uma empresa multimilionária de tecnologia Eu vou mostrar tudo aqui nesses vlogs no meu canal, mas antes Tomar um cafezinho aqui, cara, porque eu não sei vocês Mas se eu não tomo um café de manhã eu virei um zumbi Acho que isso é até uma coisa que eu preciso melhorar Cara, mas como assim, pô? Você mexer com roupa, depois você tinha e-commerce, agora você vai criar uma empresa de tecnologia Calma que eu vou te explicar tudo, você vai entender, vem comigo Bom, exatamente um ano e meio atrás eu postei esse vídeo aqui Olha o que eu falei Pra quem não tá entendendo nada, só vou resumir rapidinho No episódio número 1 eu mostrei que eu acabei vendendo a minha loja de roupas, a Koala E aí eu entendi que eu quero criar um negócio do modelo da Amazon Como que é o modelo da Amazon? Deixa eu explicar pra vocês Eu não sei se vocês sabem, mas a Amazon, eles ganham muito mais dinheiro com o servidor deles chamado AWS O que é isso? Basicamente quando eu quero, por exemplo, criar uma plataforma na internet Eu preciso de um servidor E aí eu uso o serviço da Amazon, por exemplo, o AWS Então eu pensei, cara, eu quero criar alguma coisa na minha área que possa ser utilizado por muitas pessoas E não só algo avulso, igual eu criei até o momento, né? Uma loja, algo do tipo Eu quero criar alguma coisa que todo mundo que é lojista, por exemplo, possa se beneficiar da solução que eu vou trazer Mas o quê? Ainda não faço a mínima ideia Mas eu já consigo ter uma noção Então um ano e meio atrás eu já tinha essa ideia de criar alguma coisa mais robusta Algum sistema, alguma plataforma Só que tinha alguns empecilhos E eu vou mostrar pra vocês o que era Só que antes deixa eu ele treinar Porque, cara, se eu não treino de manhã Aí meu dia já fica aquela lezeira, entendeu? Aí depois do treino a gente vai lá no escritório E eu vou mostrar tudo pra vocês Na verdade, esse tá sendo o dia 1 do vlog Mas já não é o dia 1 da empresa A empresa já tá bem avançada Já tem coisa acontecendo E por isso que eu vou mostrar aqui tudo pra vocês, tá bom? Eu entrei no modo caverna aí nesse último um ano, cara Eu sumi do mapa, né? Se você me seguir aí Você viu que eu não postei nada Nem no Instagram, nem no YouTube Lugar nenhum Mas estou vivo Galera, cheguei aqui no escritório Cara, preciso meter o shape logo, viu? É difícil Eu falo pra você que eu acho que construir uma empresa Que fatura muito é mais fácil Do que colocar o shape Mas vamos lá Seguinte, pessoal Estou aqui no escritório Você pode ver que ele tá meio vazio Olha só Justamente porque a gente tá entregando essa sala, tá? A gente vai pegar outra Porque essa sala aqui já não comporta mais E o que que acontece? Deixa eu explicar pra vocês com mais detalhes Bom Tá vendo essas placas aqui? Um milhão Em uma plataforma Um milhão em outra Outro milhão em outra Enfim O que que acontece? Se você me acompanha aqui Você viu que há um tempo Eu fiz aquela série Construindo uma nova loja Um novo projeto Pra que a gente pudesse faturar um milhão de reais E foi o que a gente fez Você pode ver aqui As placinhas aqui Não mentem, né? Só que a verdade é que eu tava longe de ficar satisfeito Porque eu queria um negócio que fosse mais sólido Eu queria construir alguma coisa que tivesse equity Que tivesse valor de mercado Construir uma empresa realmente incrível Que ajudasse as pessoas Que transformasse como as coisas acontecem hoje na internet Como as pessoas vivem no digital, né? Porque infelizmente Conhecer esse mercado a fundo Da mesma forma que eu conheço Eu sei que esse mercado é muito sujo Pode ser muito sujo Mas também pode ser muito bom Vai de como você atua nessa área Então eu queria criar uma empresa Que realmente ajudasse a galera Que realmente não dependesse de ofertas Ficasse naquele negócio ali E eu queria criar alguma coisa voltada à tecnologia E foi quando eu tive a brilhante ideia Há um ano e meio Olhando todas essas plaquinhas Aqui tem mais, né? De faturamento e tudo mais Eu vi uma coisa Cara, eu tô dando milhões de reais Pra todas essas plataformas Com taxas, essas coisas Então ao invés de ficar Então ao invés de ficar dando dinheiro Pra outras plataformas Ou trabalhando com outras plataformas Por que que eu não crio a minha própria plataforma De processamento de pagamentos Onde você pode vender cursos Vender produtos digitais E com toda a minha expertise Eu trago pessoas que querem fazer esse mercado valer a pena Produtos bons Um mercado bacana Que não vende golpe Que não vende falcatrua Que realmente vai ajudar essas pessoas E aí foi quando nasceu A Ombrelono Que é a minha plataforma De processamento de pagamentos Pra você Que vende produtos físicos Produtos digitais Só que até então Era apenas uma ideia Porque lá quando eu fiz esse vídeo Falando que eu queria construir um negócio No estilo Amazon Que fosse um sistema Alguma plataforma e tal Eu já tava com essa ideia Da plataforma de pagamentos na cabeça Porém tinha algumas coisas Que eu precisava ter Eu precisava de dinheiro E eu precisava de conhecimento técnico Porque construir uma plataforma de tecnologia Onde vai processar pagamentos É muito caro E tem que ter uma segurança muito grande Eu quero que a minha plataforma Seja muito boa Que tenha segurança Que tenha tranquilidade Pra você que tá me assistindo Poder vender lá E saber que você vai receber O seu dinheiro certinho Que não vai ter golpe Que não vai ter nada Então isso tem um custo É caro Então Eu precisava traçar um plano Então esse foi o nosso objetivo A gente tinha o nosso objetivo De construir a plataforma de curso Só que tinha alguns problemas Que era muito caro E eu precisava de mão de obra Então o que eu fiz Pra resolver o primeiro problema Eu criei essa empresa Que eu tenho hoje aqui Que a gente tá nesse escritório Que a gente tá saindo O que é essa empresa? É uma agência de lançamento De produtos físicos e digitais Então aqui Durante os últimos Doze, treze, quatorze meses A gente lançou Produtos digitais A gente lançou Produtos físicos A gente lançou Vários e várias coisas E foi por conta disso Que A gente conseguiu Todas essas premiações De pagamentos Todo aquele dinheiro ali E aí O que que aconteceu? O primeiro problema A gente tinha solucionado Porque daí A gente começou A ter caixa A gente teve dinheiro Para financiar A Umbrelone Que é a plataforma De processamento De pagamentos Porém Meus problemas Só acabaram de começar Porque eu já tinha ali Um dinheiro Pra iniciar o projeto Pra financiar Essa startup De tecnologia Só que eu precisava De mão de obra Muito boa De pessoas altamente Capacitadas Por quê? Porque os meus concorrentes São muito bons Quem são os meus concorrentes? Hotmart Kiwi Fire E por aí vai Ou seja Empresas muito boas Que tem já Um market share gigantesco E tem uma tecnologia E pessoas que trabalham Com eles Que são muito boas Então pra isso Eu sabia que eu estava Entrando em um jogo De gente grande Não podia brincar em serviço E foi aí Que eu entrei De fato No meu modo caverna Fui atrás De gente muito boa De profissionais espetaculares Pra gente colocar A Umbrelone Em ação E aí No dia 12 de novembro De 2023 Mais ou menos 10 meses Atrás Nós iniciamos A construção Da Umbrelone É realmente Um trabalho Muito difícil Demorado E tal Só que eu queria Que fosse perfeito E tá ficando Esses últimos meses Que eu estava Totalmente longe Das redes sociais Foi porque eu estava 100% focado Na construção Da plataforma Eu sei que é muito Trabalhoso Eu queria que ficasse Perfeito Então agora Nesse exato momento Dia Que dia que é hoje? Dia 1 de outubro De 2024 A Umbrelone Está quase Está com 99% Já pronta Pra gente lançar O MVP Lançar Realmente ali O primeiro Passo dela Pra que a gente Já comece A construir Empresas incríveis Inclusive Abrindo parênteses Isso é algo Que eu aconselho Você a fazer Se você tem um projeto Muito grande Na sua mente Algo que você Realmente quer construir Que seja duradouro Que vai realmente Transformar a tua vida Cara Afasta-se um pouco De rede social Afasta De gente Que não vai te agregar Em nada E foca No teu projeto Por um tempo Seis meses Um ano Depois você vai voltar Com algo incrível Que é o que eu fiz Só que você deve Estar se perguntando Tá bom Ian Cadê a Umbrelone Cadê a plataforma Você tá falando demais Vamos lá pra casa Porque agora Eu vou mostrar pra vocês Como que tá ficando Beleza Apesar de eu já ter tido Várias outras empresas Tive a Coala Tive essa empresa Que ainda tenho Porque essa empresa Que não vai parar Essa tá sendo a mais desafiadora Porque eu vou realmente Ter que atuar Como CEO E a gente vai ter Vários braços A gente precisa ter Um braço tecnológico Muito forte Pra ter segurança Confiabilidade A gente precisa ter Um braço comercial Também muito forte Por quê? Porque se não tiver Um braço comercial Muito forte Os grandes do mercado Vão me engolir Eles já são muito grandes Plataformas gigantescas E plataformas boas Então primeiro Eu tenho que ter um diferencial E meu trabalho Tem que ser impecável É isso que a gente Tá fazendo Vamos lá pra casa Pra vocês verem Que meu computador Nem tá aqui mais Tá lá em casa Galera Essa daqui é a ombrelone Eu já vou mostrar Pra vocês Em detalhes O que o pessoal Tá trabalhando Nesse exato momento Só que olha Que interessante Essa daqui É a minha mesa De trabalho Aqui em casa E em cima dela Tem outra placa Da Kiwiify De um milhão de reais Num prêmio Que a gente ganhou Que eu fiquei muito feliz De ter ganhado Só que foi Essa placa aqui Que me deu a sacada Cara Por que eu não construo Realmente algo Voltado pra tecnologia Algo que eu posso Realmente ajudar As pessoas Porque se eu sei E eu tenho um conhecimento Por que eu não compartilho Isso também Além do mais Se eu tenho uma plataforma Que processa pagamentos De quem vende Eu só vou ganhar Se as pessoas Também ganharem Então é uma balança Muito boa Porque de fato Eu vou poder te ajudar Genuinamente Não igual esses gurus Que só vendem Cursos aleatórios Pra ganhar dinheiro Em cima de você Não Primeiro que eu não vou Vender nada aqui Então eu vou mostrar Pra vocês Realmente a construção Da minha empresa E em paralelo a isso Eu vou te dando dicas De como você também Pode construir O teu negócio digital Porque se eu tenho Porque se eu tenho Uma plataforma Que realmente te ajuda E você tem um produto Um negócio bacana A gente se ajudando Todo mundo ganha Então foi aqui Olhando pra aquela placa Que eu pensei Cara Por que que ao invés De eu receber Essas placas Porque não sou eu Que vou distribuir Essas placas Pros meus seguidores Pra galera que vende Então a gente começou O desenvolvimento Da Umbrelone Você pode ver Que a gente usa Esse programa aqui Chamado Figma Por que? Pra gente construir As telas De como que vai ser A plataforma Então os nossos designers Vão construindo aqui E depois Os nossos programadores Vão deixando isso Daqui realmente Programado Realmente utilizável Então olha só Que legal Já tem muita Muita coisa bacana Já construída E calma aí Que eu vou Dando spoiler De pouquinho em pouquinho Mas antes de tudo Você precisa entender Um conceito Do empreendedorismo Que é o seguinte Inclusive Você também pode Colocar em prática No teu negócio hoje O mercado Ele funciona Da seguinte forma Através de oferta E demanda Então tem Milhões de pessoas Demandando algum serviço E vem as empresas Trazendo a solução Trazendo a oferta Daquilo dali E aí que acontecem As negociações E aí que as pessoas Ganham dinheiro Resolvendo esses problemas Então o que que eu pensei Cara Qual que vai ser Realmente O diferencial Da Umbrelone Tendo em vista Que existem várias Plataformas Muito boas No mercado Existe Hotmart Existe Que Wi-Fi Enfim Qual que vai ser Realmente o meu diferencial O que que eu vou trazer De novo Pra galera E por isso Que o nome da empresa Se chama Ombrelone O que que eu pensei Eu já vivo Do marketing Há muito tempo Há quase 10 anos E eu assino Várias plataformas Eu tenho um arsenal De coisas Aqui Então eu assino Plataforma de e-mail Marketing Eu assino Plataforma de WhatsApp Marketing Eu assino Plataforma de Hospedagem de vídeo Eu assino Plataformas de Automações De Enfim Aí eu tenho que Ter todas essas Plataformas Integrar Em um meio De pagamento E é uma bagunça Várias plataformas E eu tenho que Gastar muito dinheiro Talvez você que Vive do marketing Digital também Você sabe Né disso Então eu pensei Cara Por que que eu não Crio uma plataforma Onde de fato O nome vai ser Ombrelone Porque vai estar Tudo dentro De um ambiente só Tudo que é necessário Dentro de uma plataforma Pra que você não Precise ficar Gastando dinheiro Com mensalidades E por aí E você só vai pagar Uma taxa Bem pequena Já comparado Com os outros Mercados Com as outras Empresas E a nossa taxa Já vai ser bem menor E você não vai precisar Gastar nada Em outras plataformas Então você já começa Sem precisar gastar nada Você só vai pagar Alguma coisa Se você vender Né Porque é a taxa De transação Ali do pagamento Então eu pensei Pô é um negócio Muito bom Porque eu realmente Vou ajudar Quem tá começando Vou ajudar Quem já vive disso E em paralelo Eu também vou me ajudar Vou tá construindo Uma empresa muito legal Uma empresa de tecnologia Que eu sempre quis Né Só que eu não sabia Muito bem Né Não sei programar Cara Então eu tive que pegar Gente incrível Pra trabalhar comigo E foi aí Que olha só Deixa eu mostrar pra vocês Aqui o nosso time Hoje nós estamos Já em nove pessoas Nove desenvolvedores Pessoas trabalhando Olha aqui Olha aqui Eu não posso mostrar Muitos detalhes Mas a gente tem um canal Do Discord Onde a gente Organiza tudo ali E a gente tem uma plataforma Chamada Gira A gente usa essa plataforma Chamada Gira Pra criar as sprints Né O que que Como que são as sprints Uma sprint Nada mais é do que Uma demanda Que a gente tem Início, meio e fim E data pra terminar Então por exemplo Nessa sprint De três semanas O nosso objetivo É construir o check out Aí o nosso time Vai todo mundo Guiado pra finalizar Essa tarefa Entendeu E isso foi o que aconteceu Pessoal Eu vou mostrar pra vocês Como tá a ombrelone Por dentro Porque tá Maravilhosa Tcharam Essa é a ombrelone Pessoal Nossa empresa De processamento De pagamentos Pra você que quer vender Seu curso online Seu produto físico E tudo mais Calma Que ela ainda não Tá disponível Pro público Tá A gente já lançou A plataforma Só que só pra gente Internamente Pra que a gente Consiga testar Tudo Tá Então aqui A gente tem A nossa dashboard Esses dados aqui Não são reais São dados Mocados Só pra você Poder mostrar Aqui Então Aqui a gente tem A nossa dashboard Você vai conseguir ver Quantas pessoas Tem no seu check out Ao vivo Olha só que legal Aqui tem todas As informações Quais são Os seus produtos Campeões Enfim Todas as informações Mesmo Eu quis que a nossa dashboard Fosse bem bacana E olha que bonito Que ficou A plataforma Tá muito bem feita Então aqui você pode Criar produto Tanto produto físico Quanto produto digital Então se tem Essa variação Aqui Você tem ali Aba financeiro Aba relatório Área de membros Enfim Basicamente Tudo que já tem Em outras plataformas A gente vai trazer De forma muito bem feita Até melhor E nós estamos Adicionando Coisas novas Também Só que ainda Não tá pronto Não tá Você não pode utilizar ainda Por isso que eu tô Gravando essa série Lembra no início Do vídeo que eu falei Que a gente vai construir Uma empresa Milionária De tecnologia Do zero Então Já não tá do zero Mas ainda não lançamos Pro público Ainda não é O lançamento De fato Então por isso que eu quis Gravar essa série aqui Porque eu vou mostrar Pra vocês Como que funciona O dia a dia Da área tecnológica Vou mostrar pra vocês Como que eu desenvolvo Estratégias Por exemplo Pra lançar A plataforma Pra conquistar Mais clientes Inclusive Se você pegou As ideias aí A minha volta Aqui pro YouTube Já é uma das estratégias Pra gente captar cliente Então assim Não existe Nada de benefício Em você ser dono De um negócio E não aparecer na internet Só tem benefício Porque igual você Que tá assistindo Esse vídeo agora Você já sabe Que eu tô desenvolvendo Uma plataforma E que vai ficar muito legal E que possivelmente Você pode virar Nosso cliente E o mais legal É que tá sendo Um desafio totalmente novo Porque eu nunca trabalhei Com tecnologia Eu não sei nada De código Essas coisas Por isso que eu tenho Pessoas muito incríveis Trabalhando comigo E vocês vão ver Isso na prática Cara Isso vai ser muito legal Eu quero montar um time comercial Sabe Lobo de Wall Street Que os caras ficam Ligando e tal Enfim Vai ser muito bacana E eu já vou te adiantar aqui Eu vou te ensinar Aqui nesse canal do YouTube De forma gratuita Como você pode Começar a vender Como você pode Já fazer suas primeiras vendas E se você Já tá em um patamar Que você vive disso Eu vou te ajudar também A potencializar mais ainda As suas vendas Afinal Eu e minha empresa Que a gente já faturou Mais de 20 milhões de reais Com a internet Justamente por isso Que a gente tá com dinheiro Suficiente pra investir Numa plataforma dessa Porque cara Se você acha que é caro Desenvolver uma empresa Convencional Imagina na área de tecnologia Porque Programador ganha super bem Com razão Que é um trabalho muito bom Só que você precisa De muitos programadores E demora muito Pensa Eu já tô há um ano e meio Desenvolvendo essa plataforma Quase E até agora Não entrou um real Só saindo dinheiro do bolso Então São coisas que a gente Vai trabalhando aí E que é divertido Com essa jornada Legal também E como eu quero criar Realmente uma comunidade De gente De empreendedores De verdade Sabe Galera que quer fazer acontecer Que tem índole Que quer trabalhar Com marketing digital Só que da forma correta Com respeito Com segurança Vendendo um produto bacana Realmente um produto bom Pra criar um negócio sólido Uma marca sólida Eu já quero pedir a ajuda De vocês aqui Comenta aqui embaixo O que é que vocês querem Nessa série Porque realmente Essa série não vai parar Essa série realmente Vai se manter Eu tô de volta aqui no YouTube Então comenta aqui Comenta também O que é que você quer Que eu coloque na Umbrelone Na plataforma Porque tem muita Plataforma grande aí Que às vezes você sente Falta de uma coisa ou outra Só que É muito difícil Eles fazerem Agora não A Umbrelone Tá sendo construída Então é muito fácil Eu adaptar alguma coisa Criar alguma coisa Adicionar, retirar Enfim Então eu conto com a ajuda De vocês também Porque eu tô bem feliz De ter voltado aqui Eu já faço o YouTube Há muito tempo Desde a época dos Estados Unidos Quem lembra Quem me acompanha Desde aquela época Se você acompanha Comenta aqui Então agora Eu construí uma empresa Desse patamar De tecnologia Trabalhar com transação De pagamento É interessante Porque é um desafio novo Um desafio diferente E que requer muita responsabilidade Me e do meu time Então eu tenho pessoas Muito bacanas Muito profissionais Ao meu lado Porque eu quero Que a plataforma Que eu quero Que a Umbrelone Seja referência Segurança Que o Checkout Tenha uma conversão Muito boa Que a gente Ensine vocês De fato A como viver disso Porque é algo Que mudou a minha vida Gente Olha só Em 2017 Esse era eu Aqui ó Tava trabalhando De pintor Lá nos Estados Unidos Foi uma época Muito boa Da minha vida Mas Essa era a minha realidade Entendeu E hoje eu transformei Minha realidade Tô podendo empreender Tô podendo Criar um negócio Dessa magnitude E tudo graças à internet Então se você Tá me assistindo E não acredita Que dá sim Pra viver E dá pra construir Um negócio legal Na internet Você tá errado Dá sim Tá Existem muitas pessoas Que fazem coisas erradas Golpe Essas coisas Sim Só que existem também Milhões E a maioria Que faz um negócio bacana Que realmente ajuda As pessoas Que tem um produto bom Que tem um produto Que realmente Agrega na vida Das pessoas E eu quero essa parcela Dessas pessoas comigo Tá Porque eu acredito Muito nisso Eu acredito Que uma empresa É feita dessa forma Tá bom E é isso Cara Vamos lá Porque o negócio Tá pegando fogo Eu mostro pra vocês Um spoilerzinho Que é maior Da Umbrelone Ou não Deixa eu mostrar Tá Olha só O nosso designer Já acabou De fazer A nossa página De vendas A landing page Que vai Pra dentro Da plataforma Olha como que ficou Diz Se isso daqui Não tá maravilhoso Tudo que você precisa Para viver Do digital Olha a nossa dashboard Que maravilha Pessoal Olha Deixa eu abaixar Deixa eu abaixar Pra não pegar tudo Ah Essa parte aqui Tá muito legal Olha isso Olha isso O nosso check out Você pode mexer nele Tá É um check out builder Então você pode Mover coisas Adicionar vídeo Foto Banner Olha só Que legal Que ficou A página Isso é tudo Editado Olha só Ele mexe Pessoal Olha que maravilha Que tal Lindo isso daqui Chega Chega Que nos próximos episódios Vocês vão ver O restante disso Tá Gente Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Espero que Realmente vocês Voltem e me assistir Porque fiquei Mais de um ano fora Mas é isso Aqui é o Empreendedorismo De verdade A gente vai mostrando Os nossos desafios As nossas conquistas E enfim Como que as coisas São realmente Na vida real Até o próximo vídeo Pessoal Tchau 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 Tchau